Estamos aqui no Serro Catedral, andando com quadriciclo e o Gordinho está dirigindo. Fala aí, Gordinho. Diferente. Diferente, né, cliente? Ó, do CB, Fih? Não, não é igual, não. Diferente. Pô, não vai cair por nós dois aí, Fih. Aí, ó. Tamo indo, então. E aí, ó, o Carlinho aí. E o Gordinho tá em frente. 4x4, né, Fih? Maravilhosa. Depois eu vou dirigir também, né? Pode. Tá aí, ó. Para os motoqueiros da família. Para os motoqueiros da família aí, ó. Nunca andaram de moto assim. É diferente. Parece andando de moto na areia. É. Só que é quadriciclo. Um 4x4, né, Fih? Tração 4x4. É, isso aí. E começa a nevar também. Começou a nevar, eu não acredito. Que legal! Aí, o Gordinho queria tanto neve. Tá aí, ó. O Gordinho chama a neve sempre. Agora nós vamos encerrar por aqui, né, Gordinho? Nós temos muita coisa. Olha só que linda paisagem. Nossa. Nossa, que indignia que a gente estava parando de um lugar desse. Olha aí, ó. Aí. Aí, meu Deus. Que bacana, né? Que indignia que nós paramos de um lugar desse. Agora nós vamos desligar até o outro ponto. Senão a máquina pode cair, né? Olha que lindo. Vilares, Fih, olha só. Os carros estão todos congelados. Tem que tirar tudo por um carro. Olha só. Essa é a nossa pista. Olha só. Nossos parceria estão tudo lá na frente. Deixa eu aproximar. Olha só. Tudo lá. Olha só. Tá bom. Então agora nós vamos fechando por aqui. Olha aqui. Cuidado que tem um cross aqui que nós podemos cair, olha. Então, olha aí. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Soltou. Tá bom. Vamos desligar aqui, né? Beijo pra vocês que estão e até mais.